Laca da Bordela, meu respeito, meu respeito sempre, meu respeito sempre, meu respeito sempre Vamos lá, irmão! Vamos junto! Meu presidente, meu vice-presidente, seu estadual, com licença meu, meu querido irmão Jusinho Vamos, irmão! Vamos, irmão! Vamos, irmão! Vamos, irmão! Vamos com essa senhora, vamos lá! Ele é puro! Ele é o copilhoso, irmão! A fé é a Bordela! Vamos lá, para frente, seu estadual! A fé é a Bordela, meu parceiro, seu socorro, mas tudo começou Você sabe disso, meu parceiro, meu respeito sempre, meu respeito sempre, meu respeito A fé é a Bordela, a Bordela, a Bordela, a Bordela, a Bordela, acorda! É a Bordela, 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 a B Não é isso! Ela não tem o céu! Canta! Vamos lá! Oh! O malo se rompeu na construção Suar em cada valor de lição Cantávamos que fosse um coração Pois Deus nega em paz O sol da verdadeiro e o meu caminho O sol das ruídas do meu caminho Eles viram e anjos de comprar Ah! Canta! Na rua toda com o futebol de madureira O sal da madura Não vai jaqueia Nasceu em cada ponto de vitão Saiu no futebol O que você? O que você não vai ver? O que você não vai ver? O que você não vai jogar? Vai dar uma grande 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 Mas saiu na campanha O que você não vai jogar? Só que você não vai jogar Sayu no futebol Oh! O que você não vai jogar? O que você não vai jogar? Passar em cada momento O que você não vai jogar? Se ele vai jogar? Sei no futebol de madura O que você não vai jogar? O que você dá uma grande 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 O que você não vai jogar? O que você,aur revenue ver? A noglevê não me encontrarão Nossa senhora da saudade, com a honra que tá nao Candei a nossa varela, porque do que vem outra vez que se estoura no ar Chora a viola, só a garimpeira não vai soltar Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu sou o que? Eu sou o que? Eu sou o que? E lado em Cortella Eu sou o que? Eu sou o Bordeiro! Eu quero ouvir vocês, e agora o seu para o time! O Arão! O Arão! O Arão! O Arão! O Arão! O Arão! Meu Deus do céu, se aportear! Vai! Nossa senhora, vem! Amém emедиante da manhã, e não me entendei, vai céu na frente da manhã, E eu sou meu chum, a questão da paixão, para o povo a morrer Eu sei antes de falar o povo, a sua senhora vai querer A gente vai adorar, ela vai não me rever, vai sair a rádio não se dar E eu sou meu chum, a questão da paixão, para o povo a morrer O quê? O que? E tem a prisão, a batalha é a sanção da saudade Com calma na batalha é a sanção da saudade A gente vai adorar, ela vai não me rever, vai sair a rádio não se dar É o tamanho, a questão da paixão, para o povo a morrer A gente vai adorar, ela vai adorar, até a batalha é a sanção da saudade E eu sou meu chum, a gente vai adorar, ela vai adorar Eu sei antes de falar o povo, a gente vai adorar A CIDADE NO BRASIL 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 É a barra de vencer, a barra da torreira Eu e o meu chão, a distância da minha Arrua como a ponte, canteiro de amor Tu achas que me aborde, tá mais barra de amor É a barra de vencer, a barra da torreira Eu e o meu chão, a distância da minha Arrua como a ponte, canteiro de amor o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, a matamora, a sanção da saudade, o mal, o doná, o central, grandeira do chaneado, o rito, o dedo de Deus, a fé se espalha a voar, Chora de mal e doça, só a minha glória não pode soltar Eu lhe digo, eu não vou te dar, eu não vou te dar, eu não vou te dar A paz é pra que eu não vou te dar, eu não vou te dar Só tem pra ver, só tem que dar, eu não vou te dar Eu sou confesa, me pode dizer, só quero poder Eu não vou te dar, eu não vou te dar, eu não vou te dar Eu sou confesa, me pode dizer, só quero poder Você, eu não vou te dar, eu não vou te dar Seu ar é pra barra desse chão Andar a luz de força O mundo está na hora Pois Deus é pra mim Ah, nós vamos a ver O mundo é pra mim Nós vamos a ver O mundo é pra mim É de alguém O mundo é pra mim Ah, nós vamos a ver O mundo é pra mim Ah, nós vamos a ver O mundo é pra mim A seleta, a luna não me pegau É de alguém O mundo é pra mim O mundo é pra mim Ah, nós vamos a ver Ah, nós vamos a ver As mal foram todos Eu vou lá, o nosso A merda, então É bom ou a Sail A terокой iona O mundo é pra mim Ah, nós vamos a ver É a casa de mim em mim, mas quando a canção será Deu o meu chão, alcançou essa passão Mas o seu corpo pode viver, a nossa senhora Oh, 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 oh O que é a questão, o nosso amor já está sendo a soltar O seu amor, o meu amor, o meu amor, o meu amor O meu amor, o meu amor, o meu amor, o meu amor Só Deus na vez que se estouram no ar Só a viola, só o meu amor, só a terrível Pode sopar, meu amor, o meu amor, o meu amor O Senhor, o meu amor, o meu amor O meu amor, o meu amor, o meu amor Você tem as aulas a churro de fluir, sem o corpo A CIDADE NO BRASIL